um é caldão caldão vão correr pra caramba em ah que burrice fazenda to to no outro avião cara o 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 caralho porra o 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 pegar uma arma que eu gosto de o 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